Mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, medidas cautelárias contra policiais civis acusados de integrar organização criminosa no Ceará. No exercício da presidência, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, indeferiu pedidos liminares formulados por três policiais civis para que fossem revogadas medidas cautelares de afastamento funcional, comparecimento mensal em juízo, proibição de sair da comarca e recolhimento domiciliar noturno. Os policiais foram denunciados por diversos crimes, tendo em comum as acusações de tortura e participação em organização criminosa. Alguns dos acusados também respondem por tráfico de drogas, peculato, falso testemunho e fraude processual. O grupo foi desarticulado em 2017 pela Operação Vereda Sombria, deflagrada pela Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público do Ceará, os inspetores escolhiam pessoas envolvidas com o tráfico para torturá-las e extorquí-las. E assim conseguiam realizar grandes apreensões de drogas, que traziam notoriedade aos delegados e, ao mesmo tempo, apropriavam-se de dinheiro, armas e drogas, que eram revendidas depois pelos agentes. Os abescorpos impetrados no Tribunal de Justiça do Ceará foram concedidos para revogar o monitoramento eletrônico dos três denunciados. Mas a Corte manteve as demais medidas cautelares. No recurso dirigido ao STJ, as defesas alegaram ausência de fundamentação e contemporaneidade, mas, segundo o ministro Jorge Mussi, os pedidos dos policiais não se enquadram nas hipóteses previstas para concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário. Além disso, segundo o ministro, o TJ do Ceará apontou que os acusados continuavam atuando ou tendo influência nos respectivos órgãos, circunstância que oferecia perigo real ao cumprimento da lei penal. O mérito dos recursos será analisado pela sexta turma sob a relatoria do ministro Rogério Schietti-Cruz.